Música Nesta quarta-feira a Secretaria de Saúde deu continuidade a vacinação da comunidade quilombola que compreende os moradores do bairro de Fátima. Eles foram chamados de acordo com a rua em que moram e a vacinação acontece na escola municipal Nossa Senhora de Fátima. Bruno estava entre os moradores que tomaram a primeira dose da vacina. Estou muito feliz com essa primeira dose e ansioso para a segunda também. E que incentivo para quem tiver oportunidade quando chegar a ver se tomar a vacina, né Bruno? A gente tem que aproveitar, né, porque é a chance que a gente está tendo nesse momento tão difícil. Diana teve a Covid e sentiu na pele os efeitos da doença. Para ela, a vacina é um alívio e ela deixa o recado para que as pessoas se vacinem quando chegar o momento. Inclusive, eu já tive o coronavírus e agora depois dessa vacinação, como se diz, é um ar de alívio, né? Graças a Deus, porque é de tanta demora, agora até que enfim nós podemos todos vacinar. É muito gratificante. Agora continuar como sempre, né, sempre se cuidando com álcool em gel, máscara, nunca deixar de usar, né, que é importantíssimo. E aí esperar a segunda dose. E eu vou estar sempre ali orientando as pessoas que tomem também, não deixar de tomar não. Porque tem muitos que tem com medo, né, tem muitos que tem medo e tal. Não precisa ter medo, a gente tem que seguir as regras direitinhas que dá tudo certo. Nessa terça-feira, a Prefeitura divulgou novas convocações. Trabalhadores da educação que atuam na educação básica, nos segmentos creche e pré-escola, e gestantes sem comorbidades, serão vacinados nessa quinta-feira, dia 17, de 8h30 às 16h, no PSF do Triângulo. Pessoas de 58 e 59 anos poderão se vacinar na sexta-feira, no Drive-Thru, que será realizado no Estrela da Mata, de 8h às 11h30 da manhã, ou no sábado, no PSF do Triângulo, de 8h30 ao meio-dia.